Salve rapaziada, bem vindo a operação Zagaia, já está na sua terceira edição. Eu faço parte do time alemão e eu tenho que defender a minha base. Estamos na modalidade SAR, então vou ter que usar muita técnica e estratégia. Então prepara que a bala vai comer. Já deixa o like e bora pra missão. E a bala indo reta que nem um foguete. O que é que? O que é que? Réparo! Réparo! Olha! Ainda tá lá, pois é, minha bolinha tá subindo, não sei o que... Tá lá só aqui aí, ó. Tava no meio aqui, ó. Eu não vou até descer por causa disso aí, toda hora eu bato a mão. Toda hora, eu pego assim na arma. É. Positivo. Agora eu tô vendo um, peraí, peraí que cê vai ouvir, ó. Aquele, esse outro tá na direita, no meio de... Tava no meio. Tava no meio. Tava no meio. E na modalidade SAR, quando o tiro pega no tronco ou na cabeça é tiro crítico. E quando pega nos braços, o inimigo ainda pode sair andando. E quando pega nas pernas, ele pode atirar, mas não pode andar. Então muitas vezes no vídeo parece que o cara foi Highlander, mas não é. Que acabou pegando no braço dele e ainda mesmo assim ele continua em jogo. Para fazer o curativo e passar a faixa, na modalidade SAR também tem que ter uma tensão. Você não pode amarrar, tem que passar ela como se fosse um curativo. E vocês? Qual a modalidade que já jogaram e qual a preferida? Deixa aí nos comentários. Isso que eu acabei de falar. Parabéns ao operador pela honra, ele não aceitou a cura desse jeito. Se alguém souber o nome dele, deixa aí nos comentários. Ah, tô atrás do escudão bom aqui agora. Aquele cara é o Sniper que você pegou naquela... É? Eu quero que vai cuidar. Rapaz, mas você vê o teco que eu dei. Nossa! Nossa! Que capote! Esse vai lá para o Instagram. Da próxima eu apago o cigarro na bala. O Sniper amarrou uma cordinha na grama e está tentando me enganar. Deixa que eu vou mostrar para ele. Vou ensinar um pouco do hop. Caramba, será que o combate é só aqui, mano? O cara chamou para avançar lá. Quem que é o comando? Quem que é o comando aqui? Ninguém? Vai avançar aqui, ó. Passaram? Passaram. Acabei de ver ali, ó. Você viu o cara gritando, eles levantaram e correram para lá. Pessoal, passaram para a direita aqui, ó. Geral, para a direita. Agora fica ligado que esse foi o momento mais tenso do jogo. O que você faria se estivesse no meu lugar? Tchau, tchau. 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 Você não me viu? Eu tô deitado. Valeu, valeu irmão, obrigado viu? E aí, botou ou cai? Pai! Um só até agora. Pegou bastante aí? Ah, não, eu mato nada, mano.